Mamone Music, o seu blogueiro de sempre A mim não tô olhando, hoje a noite sou minha Cabelando sempre no túnel, vocês me aceitarão Ficar aqui com vós, bela, bela, espalha-me Ah, só mais um pouco, hoje a noite minha Sou um abraço e o que eu quero Já não volto mais, já não volto mais, eu já não volto mais Vocês criticaram, vocês criticaram, vocês criticaram Vocês humilharam, vocês humilharam, vocês humilharam Vocês ofenderam, no tempo que não tinha nada pra vós Eu já fui Eu já fui Eu já fui, 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 fui Eu já fui, eu já fui, fui, fui Eu sou o Fidão Chão, hoje eu vim falar com o pai Eu sou o Fidão Chão, hoje eu vim falar com a mãe Eu já não sei como vou falar, ué Se todos estão a ver, tem forma que estão a nos matar São todos que tenho aqui, tem forma que você tá a saber, ué Nem se vou aguentar, me entrega só todas as minhas coisas Já não volto mais, já não volto mais, eu já não volto mais Vocês criticaram, vocês criticaram, vocês criticaram Vocês humilharam, vocês humilharam, vocês humilharam Vocês humilharam, o tempo que não tinha nada pra você Eu já fui, eu já fui, eu já fui, eu já fui, 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 fui Eu já fui, eu já fui, eu já fui, 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 fui Eu já fui, eu já fui, 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 bim, fui, fui, municipalities